Eu mandei uma foto das couve lá pra minha filha, pra minha filha, pra minha prima Cláudia lá, e ela falou o rango bom, né, porque eu fiz aquele vídeo ali da, eu tô refogando aqui, ó, uma couve, né, com cebola, vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco, o negócio é não deixar a peteca cair, como eu tava dizendo pra menina lá, tem que fazer um curso de culinária, né, complicado, ainda tá cozinhando. Essa carne aqui deve estar pronta. Tá travijando. Comida pro cachorro. Não.